Eita Agora eu to vendo que o Janão saiu Pode ir pra muleque nós compara Olha nós querendo jogar mano Mas é pra mim batalhar com o cara Mas eu vou falar não dá nada que ele já arribou Só que agora mano eu vou mostrando sem caô Cê tá ligado mano Entenda que eu venho do gueto Cê molha a boca apenas que o solo de rima só tá seco Direito de resposta do outro lado do cu violentamente Vamo que vamo família E vai matar ou vai morrer 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 Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Mas tipo Dom L. Chape eu vim do Nordeste Já faz dois anos com a sede de ser caça BESP Então fica na sua aliado Se esse é referência cê fala que aqui eu não tô preparado Entende que você é um vacilão Meu olho tá roxo escondido Pena que a sua vergonha não Se você não entendeu a rima que dispara Cê fala do chão não pega e desafia o cara Não fala aqui na vida meu chegado Cê sabe mano que nessa fita Aqui fica complicado Cê fala do óculos a ideia verdadeira Cê é Vespa a outra lente devia ser na orelha Se você não enfia isso pode falar Mas o massacre vai começar Cê sabe que não tem estética Porque é a dor falando de métrica Chame de Leatherface Porque meu microfone é uma serra elétrica Eu retiro meu desafio Vamos lá Cês ouviram? Barulho pro cacique Barulho para o cu 1 a 0 o cu terminou Começa direito de resposta não É o segundo rato ROU! 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 Mas demorou, cê não fecha com o meu bonte Ó o piso, cisco, vai lá cantar seu tongsong Não sei o que se você entende, referência antiga Gustavo, com certeza, fita a cantiga Porque você não entende aliado Rima tão avançada que o alergia devia ser jurado Se você não entende, esse aqui é o componente Cê sabe nessa vida, é que eu tô permanente Porque cê sabe que eu tô calculando aqui seus passos Antes mesmo de você pensar que eu pensaria em calcular seus passos Cê sabe, você é um cabaço Tô sempre atento mesmo quando abaixo Pra amarrar os bardaço, vejo que é métrica sinistra Com certeza hoje, parça, você aqui tá na minha lista Porque quer ganhar de mim, então persista Porque Gustavo, quando tá com o mar, que é bazuca, é terrorista E aí, já acabou a quebrada, cala a boca e agora que é minha vez, pai Mata ele, mata ele, mata ele E mata ele, e mata ele, e mata ele Pode pá que na sua rima, faltou uma métrica Porque aí meu truta seja consciente Cê fala que sua rima é serra elétrica Então sua vida vai passar por um fio novamente Só que eu vou falar, cê fala até de antigamente Só que agora meu truta seja mais competente Porque cê tá ligado sem sequela Antigamente quando cê ganhava porque era bom e não por panela Só que eu vou falar, não adianta fazer essa cara Porque cê tá ligado, nós compara Mas faz a cara que cê quiser Seu sequela Porque no fim da batalha é qualquer jeito ou que é buela Que isso Vamos lá, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Barulho para o Gu Barulho para o Cacique Terceiro round Barulho para o Ipa para ver quem começa Jeremias, agora o circo pega fogo Ai, ai, ai Quem quer que a batalha seja violenta, sangrenta A mão para o alto grita O seu crânio Brita Você fala de panela, tá firmão Da nada, meu parça, eu vou fritar o seu corpo num caldeirão Então você entendeu Aqui há alquimia E com certeza mais um é papo de bruxaria Se você não entendeu A rima verdadeira Eu trago o flow, então O ventiço das feiticeiras Bagulho é muito louco, mas pesado Marquelo dá as feiticeiras Hoje você é disfarçado Não, não é disfarçado Você acha que você vai me ganhar tudo, então você tá É disfarçado Só que eu vou explicar Então se liga que agora nós chegamos na sessão pra somar Você fala de caldeirão Vamos untar com a nossa nuca Porque agora eu vou ter que matar na ponte aqui a cuca O mandio é louco E a distância afunda, não é caldeirão Você que me ganha Tenta com uma cumba Tenta com uma cumba, aqui tá pior Só que você tá fedorido, você tá tipo rabicó Se você não entendeu Para cá, rima orgulhosa Doura o bigodinho do Visconde Ai meu tu, nunca venha querer julgar minha história Eu não sou rabica porque é fedor, eu tô com fome de vitória O bang é louco Veja nem rapê Não é pistonde Só porque eu sou mais inteligente que você E você, nessa vida se acostuma Manchar sua história Nem sabia que você tinha uma E tem de força Aqui eu avisei Que história que você tem O máximo que eu te espanquei Tudo que eu conquistei Nada foi gravado Tudo foi lembado Porque eu não passo por fama e nem por hype E se você quer vir com esses papinhos Sai fora meu truta Esse é o último pino do meu strike Ó, vocês ouviram o terceiro Pela ordem Barulho para o Gu Barulho para o Cacique Barulho para o Cacique Barulho para o Cacique